Música Ah, a vida é uma festa É a luz que soma essa boca Todo sorvete cheio de amor A gente pula, a gente canta Fecha as cadeiras e a gente dança Entra na roda que eu tô acesa Dançar o rock e subir na mesa Ah, a vida é uma festa É surta, é praia, é verão É cumprida, areia, é doado, olha Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sabão Todo sorvete cheio de amor Ah, a vida é uma festa Os enfermos que estão aqui na festa Não é pra ser depredados Que vocês, quando fossem seguirem Chubutuásse, porque tem que Agora vou, vamos lá comer não Esse professor veio pra vocês Um sujejozinha, tá? Vamos ser Tem um pouquinho É com você É com você É com você É com você Uma coisa Não, não, não! Awww A CIDADE NO BRASIL 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 É, como dizia Karine, esse aquele homem cantando é cantar Minha jantada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Minha jantada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem-querer Sei que o mar da história é agitado E o novo alva é friar Em saudade de tudo, meu bem, me despegar, amor E o novo alva é frio, meu bem, me despegar Com sequelas racistas, vida sem liberais Com sequelas racistas, vida sem liberais Ou explorar verão 장ada vai sair pro mar Verão, o novo alva é frio, minha nunca Solva Ou explorar o meio Saúde agitado vai sair pro mar Sentar inc emergen . Me levantou na saúda que eu já vi A saí, a saí, a saí Se vai, vai Me levantou na saúda que eu já vi O navio que veio Abraço e só faltou Dois anos de ter mentido E leia e também cartou E hoje é todo mundo Como todo é um barca frio E hoje é uma lua Como todo é um barca frio E eu me laço, eu Se vai, vai Me levantou na saúda que eu já vi O navio que veio E a saí, se vai, vai Me levantou na saúda que eu já vi Já fez muita pipa hoje? Já fez muita? O que? Pipa? Já Tá comprando caro? Depois dessas aqui a gente vai fazer É, só, só, só fazendo, só é como eu sei Fazendo mais com ele não Então, você vai Eu me ovo, eu sou Vou chamar, eu vou chamar Agora, eu vou chamar Obrigado. Obrigado. Ah, não! O professor Vargas está avisando aos alunos que tem jogo hoje à tarde. Amém! Vamos jogar mais. Não vai sair quase. Aqui é um lobo, é uma flor. Aí a gente escolhe a casa. E a maré tem que entender. A flor também tem que entender todos os azuis. Tá? Aqui. Fechou? Um abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL